Olá, jovens da ISLB! Como vão vocês? Hoje, o Momento JE vai ser com a comunidade de Santa Maria de Itibá, sino do Espírito Santo a Belém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos à nossa comunidade. Acolhemos todas e todas com as palavras do lema da semana que encontramos em Filipenses 4.4. Alegre-se no Senhor! Repito, alegre-se! Vocês devem estar se perguntando o que esses objetos têm a ver com o Momento JE. Para explicar melhor, faremos uma dinâmica. Gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção nas palavras no vídeo a seguir. O que vocês fariam com elas? Vocês as jogariam no lixo ou vocês as guardariam na bagagem de vocês? E aí, o que vocês refletiram? Na dinâmica de hoje, vamos ver o que realmente vamos jogar na lixeira e o que realmente vamos levar em nossa bagagem. Certamente, quando você viu uma palavra ruim, logo você pensou em jogar na lixeira. E quando você viu uma palavra boa, certamente você pensou em levar em sua bagagem. Sem dúvida, vocês não tiveram nenhuma dificuldade entre escolher o que vocês jogariam no lixo e o que vocês guardariam na bagagem de vocês. Nós sabemos o que nós temos que guardar. Nós também sabemos o que nós temos que jogar fora. O grande problema é que nós não o fazemos. Como dizem as escrituras sagradas? Em Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19, lemos Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Paulo diz exatamente isso. O bem que queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos fazer, não fazemos. Se nós ficarmos guardando um monte de coisas ruins em nossa mala, a bagagem ficará tão pesada que não alcançaremos o nosso destino. Também em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, lemos Pois agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos fazer uma limpeza aqui e aqui. Vamos guardar em nossa mala apenas palavras boas para alcançarmos os cadernos de Deus. Oremos. Querido Deus, chegamos a Ti em oração. Pedimos que ilumine-nos na tarefa de escolher somente coisas boas para colocar em nossa bagagem. Sei que uma tarefa é difícil, por isso pedimos a Tua ajuda. Amém. Chegamos ao final desse momento. Assim pedimos a Deus a bênção. Que Deus nos proteja e nos dê a paz. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Amém.